Então, eu não vou prosseguir ainda para o próximo assunto porque eu vou dar mais uma chance final e exasperada para que vocês façam os exercícios de repetição. Certo? Ok? Porque, veja, a questão é a seguinte. Se vocês, no fundo, vocês tinham que encarar esse curso da seguinte maneira. A aula é o exercício que você faz em casa. É isso que é aula de aprendizagem. É lá que você aprende a programar. Eu estou aqui só fazendo o papel do cara que fica cobrando de vocês façam os exercícios. Esse é o meu papel. Então, vocês, em casa, aprendem e vêm na sala para o professor ficar puxando a orelha de vocês. É basicamente isso que a gente faz aqui. Então, se o sujeito não faz exercício, não adianta vir para cá. É inútil. Não vai aprender programação sem fazer exercício. Não tem jeito. Não conheço ninguém. Certo? A menos, quer dizer, no futuro talvez seja aquele esquema do Matrix, né? O cara bota o, né? Tank. Eu quero aprender programação. Pronto, agora eu já sei programar, né? Mas não é assim por enquanto. Certo? Então, exercícios são essenciais. Vamos à lista de exercícios patrocinada por Gabriela 2. Ah, tem um A do Vail, né? Hum, muito bem. Vai ser difícil fazer essa associação, mas eu vou tentar. Bom, então o nosso amigo João propôs a questão 11. Vamos ver qual é a questão 11. Questão 11. Escreva um programa. Vixe, saiu... Na impressa saiu desalinhado, mas na tela, na página eu acho que saiu certinho, não? Saiu assim também? Vixe. Então eu fui enganado. Porque na hora que eu estava digitando essa questão, no preview ele aparecia certinho. Mas vocês são pessoas inteligentes e deduziram que esse negócio era um shift para a esquerda, né? Ou não? Hã? Não? Não deduziram isso? Quando você abre aonde? Hã? É, mas é isso que eu estou dizendo. No mamão ele sai certo ou não? É. Então no próprio mamão tem uma versão errada e uma versão certa, é isso. Quando lista as questões ele sai errado. E aí quando você pede para olhar só a questão ele aparece certo, é isso? Bom. Hã? Você está falando uma mão? Não, eu digito elas todas. Eu que insiro elas. Saio inserindo as questões. Por quê? Tem sistema que faz isso, né? Mas não é o caso. O mamão, ele é um... Ele é uma versão, digamos assim, brasileira de um... Um sistema que a gente chama de perguntas e respostas, né? Que alguém põe lá uma pergunta, né? E pessoas ajudam a responder. Certo? E a ideia aqui é... Quer dizer, eu... Na verdade eu tinha falado com eles, tinha pedido... Ah, eu queria botar uma lista inteira. Aí eles criaram essa funcionalidade de lista de exercício. Que é como se fossem várias questões e que as pessoas podem responder, etc. Eu só esqueci de mandar para eles um e-mail perguntando sobre o cadastro, né? Tem que cadastrar. Para vocês se cadastrarem. Hã? É porque... É para responder, etc. Como eu sou esquecido, você podia fazer isso para mim. Você manda um e-mail dizendo... Eu sou aluna de professor André da disciplina M62. E ele quer saber como é que se cadastra nesse negócio. Você manda? Pronto. Lá deve ter um negócio. Fale conosco, uma coisa assim, sei lá. Eles me conhecem. Aí você diz... Ó, ele quer saber o que está acontecendo. Por que a gente não pode se cadastrar. Certo? Ok? Então, a única dúvida aqui era o que era exatamente isso ou é como fazer a questão? Tá. O que é exatamente isso? É... Esse dividido por 3 vai para baixo do segundo 4. Certo? Ó... Então, aqui, ó. Esse daqui vai para baixo do segundo 4. O 5 vai para esse 4. O 7 vai para esse 4. O 9 vai para esse. E o 11 vai para esse. Certo? E o primeiro não tem divisão. Implicitamente é como se fosse dividido por 1, né? Certo? Tá claro? Eu vou tentar ver se eu consigo ajustá-la numa mão. Talvez a solução para ajustar isso numa mão seja fazer uma imagem disso aí. Botar uma imagem, né? Porque, pelo jeito, ele tem algum problema no HTML que numa versão sai certo e numa outra versão sai errado. O que mais? O que mais? Mais nada? Nenhuma dúvida? Ai, ai, ai. Ó... O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a oportunidade de vocês de fazerem a questão por vocês mesmos, porque eu vou resolver uma questão. Tá vendo como isso é ruim? Não é uma coisa boa, né? Bom... Você sabe qual é a questão que eu vou fazer? É uma do relógio. Alguém fez a do relógio? Cadê a do relógio? Aqui. Escreva um programa. É a questão número 15. A maioria provavelmente não chegou aqui, né? Opa! A maioria provavelmente não chegou aqui. Quem é que fez essa questão 15? Quase ninguém. Escreva um programa que simule o funcionamento de um relógio. O programa deverá iniciar com... Com... A contagem dos segundos e, como um relógio, para cada 60 segundos, minuto, o mesmo acontece com as horas. Certo? Ele cortou aqui, né? Cada 60 segundos, um minuto, seria. E o mesmo acontece com as horas. Não é necessário que o ritmo do relógio acompanhe o ritmo das horas. Tá certo? É porque é meio complicado você fazer ele ficar certinho igual um relógio. Tá? E não é... Isso não é interessante nessa questão. Vocês entenderam o que é para fazer na questão? Isso! Isso! Exatamente! Então, é uma coisa assim, ó. Vamos fazer aqui um... Um slide. Ah! Assim, ó. Ele imprime assim, ó. Um relógio. Zero, zero, dois pontos... Ups! Dois pontos, zero, zero, dois pontos, zero, zero. Certo? Aí, depois vai imprimir. Zero, zero, dois pontos, zero, zero, dois pontos, zero, um. Por exemplo. Certo? E aí, vai pá, 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 pá. Até quanto? Zero, zero, dois pontos, zero, zero, dois pontos, quanto? Para virar... Hã? Ah, tem gente que fala sessenta. Fiquei esperando aquela... Não chega a sessenta, cara. Cinquenta e nove. Quando chega em cinquenta e nove, o que acontece? Hã? Opa! Oi? Em zero, um, não vai aparecer o quê? Ah! Não vai aparecer o zero. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito na formatação, mas eu não sei como é que é. Tudo bem. Você pode usar um espaço. Isso é menos importante. Tá? Isso é menos importante. Você pode usar espaço em branco. Tá? Vocês... Vocês conseguem imaginar como é que eu faria essa questão? Vocês conseguem? Eu vou dar cinco minutos. E olha que eu estou falando cinco. Para você desenhar um fluxograma. Eu não quero ser. Eu vou dar cinco minutos para você desenhar um fluxograma. Que faz esse reloginho aí. Não me interessa o formato em nada. Eu quero que você pense na lógica do negócio. Vamos lá. Think, 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 think. Estevão. Não é isso? Isso. Não. É até completar o ciclo completo de um relógio. Que seria 24 horas, né? Quer dizer, é até 23, 59, 59. Ou se você quiser, você roda tudo e zera. Francesco! Tudo bom? Tudo bom. Você fez a questão número 15? Fez? Parabéns. Oi? Aumentar a temperatura. Acho que não tem. Aqui ou liga-se ou desliga-se. E aí? Está muito frio? Até quebrar? Você está achando muito frio? Ah, é? É um consenso? Acho que não. Acho que não. Hã? Pô, velho. Não, é isso aí. Isso aí é um caso, sabe? Já está com agasalho tudo? Um pouquinho de frio, é? Aqui não tem como regular. Desliga. Aqui só tem um botão assim, ó. Pô. Liga ou desliga? Desliga um pouco? É? Ó, eu vou dar um tempinho desligado. Certo? Daqui a pouco eu ligo. Só um pouquinho. Para dar uma... Eu pedi para o pessoal fazer o exercício da 15, Francesco. Em fluxograma. Como você já fez em C, desenha um fluxograma aí para a gente. Olha. É... Muita gente começa a apresentar sintomas de dificuldade. Certo? Começa a apresentar sintomas de dificuldade. E aí, é que eu quero lembrar a vocês de uma coisa que eu já falei em aulas anteriores. Tá certo? Alguns de vocês estão se portando da seguinte maneira. Você vê a dificuldade ali na frente. É como se fosse uma parede. Certo? Aí o cidadão corre, 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 corre. Bate a cabeça na parede. Assim, ó. Pá! E a parede nem se mexe. A parede fica lá, dando risada. Certo? Aí o que o cidadão faz? O cidadão dá a ré e volta correndo com mais velocidade. Bate a cabeça na parede. Certo? Reza a lenda que vocês vão passar alguns anos e não vão conseguir derrubar a parede desse jeito. Certo? Então, vejam. A mesma coisa para a lógica. Tem gente que fica parado, congelado, como se alguma iluminação fosse descer do céu ou alguma coisa diferente. Ou como se as pessoas que sabem lógica tivessem algum poder mágico ou sobrenatural. Certo? Não tem. Certo? E esse negócio não é difícil como parece. Não é. Agora, o que alguns de vocês têm que fazer? É a sugestão minha. Se o cidadão tem dificuldade, repense a forma como você está fazendo as coisas. Repense a maneira como você está aprendendo esse negócio. Você vai ter que desenvolver uma estratégia pessoal de aprender lógica. Certo? Estratégia pessoal. Por exemplo, eu vou mostrar um caso clássico de estratégia pessoal que a grande maioria dos programadores usam. Certo? Essa estratégia é chamada dividir para conquistar. Certo? Imagine que você vai construir um shopping center. Ok? Certo, Sérgio? Você vai construir um shopping center. Ok, muito bem. Quando você vai construir um shopping center, você deve imaginar que construir um shopping center deve ser complicado para caramba. Não deve? Tem um monte de loja. Imagine ser um engenheiro. Aí você diz, vou projetar um shopping center. Certo? Aí você fica ali congelado, paralisado, olhando para aquele problema grande, sem saber o que você vai fazer da vida. Certo? O que é dividir para conquistar? O shopping center é um problema maior, grande. Parece complicado. Será que a gente pode dividir ele em pedaços menores e ir dividindo até que eu consiga identificar partes dele que são mais simples e que eu sei como resolver? Certo? E aí eu vou subindo na complexidade do negócio. É assim que a gente faz em muitos problemas. Tá certo? Então, por exemplo, vamos olhar este problema. Para alguns de vocês pode parecer um problema simples, para alguns um problema complicado. Eu tenho certeza, vamos usar o dividir para conquistar, certo? Como eu faria se não soubesse resolver este problema. Eu tenho certeza que vocês são capazes de me dizer como é que eu faço um fluxograma para contar de 1 até 60. Tem? Sabe como fazer isso? Eu acho que todos vocês conseguem fazer este fluxograma. A gente começa com o início. Certo? A gente vai fazer o quê? O que eu preciso para contar de 0 até 59? Uma variável que eu vou inicializar com 0. Isso é uma técnica que eu já ensinei para vocês. Essa técnica se chama... Acumulador? Luiz. É você que é Luiz, né? Eu chamei metade dessa sala de Luiz hoje, só é você que é Luiz. Luiz. É um acumulador? Acumulador é um caso mais específico, que a gente chama de contador. Geralmente, a gente chama... Não é que não seja um acumulador, mas é que quando a gente está, na verdade, contando, a gente usa o contador. E a gente quer usar um contador aqui, porque a gente vai contar. 0, 1, 2, 3, certo? Então, vamos usar um nome para este contador? Vocês chamariam este contador de quê? Segundos. Segundos. E aí, você diria que ele começa com 0, né? Porque os segundos começam com 0, certo? E aí? Hum? Eu não tenho que mostrar, não? Sim? Eu faço o quê? Mostra. Segundos. Segundos. Certo? E aí? É, é porque eu quebrei o problema e eu estou querendo só agora olhar o pedaço do segundo. Tá? Estou quebrando o problema em pedaços. Aí, depois, a gente vai para a hora e para os minutos. Certo? Vamos lá. E aí, depois de mostrar os segundos? Hã? Mostra segundos mais 1. Se você fizer desse jeito, mostra segundos mais 1, você vai ter um conjunto de operações infinitas. Que aí vai ter que ser mostra segundos mais 2. A técnica do contador, como é que ela funciona? Se atualiza, ele se autoatualiza. Essa é a ideia do contador. Então, você não mostra segundos mais 1. Você vai dizer o quê? Segundos é segundos mais 1. Certo? Ok? Segundos é segundos mais 1. Eu poderia escrever segundos mais mais, mas segundos mais mais é tipo do C. Como a gente está escrevendo um fluxograma, vamos escrever o conceito. Então, o conceito é que segundos é segundos mais 1. Certo? Ok. E aí? Eu tenho que repetir. E toda repetição, como o Henrique lembrou, exige uma condição. Certo? Essa condição é chamada condição de parada. É o momento em que a minha repetição vai parar. Certo? Então, como eu estou lidando com o enquanto, eu tenho que ser o sim. Não é? O sim. Ele volta. No enquanto sim, ele volta. Volta para onde? Antes do mostra. Enquanto o quê? Deixa eu fazer um negócio mais largo aqui. Enquanto o quê? O Henrique já falou, mas ele não vai falar de novo. Enquanto o quê? Segundos menor do que 60. Acorda! Ah! Até o cara que estava no vídeo lá, pulou na cadeira, caiu no chão e tal. Bom, vocês estão domino, gente. Isso aqui é proteção de tela. Qual é a condição? Qual é a condição? Bom, gente. Vamos participar desse negócio. Nem que o cara tenha que chutar. Mas participa desse negócio. Ativa! Ativa! Ativa a circulação. Bora! Acorda! 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 Muito bem! Ok? Isso aí é trivial. Por que eu estou dizendo que é trivial? Porque eu já fiz isso em sala de aula mais de uma vez. Certo? Então, estou chamando de trivial porque a gente já fez isso. Eu só estou repetindo um negócio que a gente já fez. Eu não criei nada de novo aqui. Certo? Este pequeno bloquinho eu já resolvi. Só que agora eu quero mais. Certo? Eu quero mais. O que é que eu quero mais? Eu agora quero botar os minutos. Ok? Certo? Só que botar os minutos. Se a gente fosse pensar do ponto de vista do mostra. Certo? Vamos pensar do ponto de vista do mostra. Tá? Vamos comigo aqui. A gente vai em pedaços esse problema. Eu vou despedaçar ele aqui. Se fosse só do ponto de vista do mostra. Certo? O que eu teria que fazer para mostrar os minutos? Acorda, pessoal. Bora? Eu teria que mostrar o quê? Eu teria que mostrar quantas variáveis. Vamos lá. Pergunta mais simples. Duas. Duas. Uma é minutos. E a outra seria segundos. Vamos deixar o formato de lado. Negócio de dois pontos. Essas coisas. Porque isso aqui é só um fluxograma. A gente só está pensando na lógica do negócio. Quando a gente chega lá no C, a gente se preocupa com o formato. Então, eu estou mostrando minutos e segundos. Qual é o problema que eu tenho para minutos? Primeiro, qual é o valor dele? Alguém sabe me dizer? Inicialmente é zero. Vocês estão vendo que eu estou dividindo o problema em respostas, em coisas tão pequenas. Você sabe que existe, eu não sei se até hoje, mas existiu duas teorias da aprendizagem. Certo? Que uma é chamada távola rasa. Já ouviram falar da távola rasa? Já? Já ouviu falar? Filosofia. O que quer dizer essa teoria? Pô, cara! Primeiro aluno que me responde essa pergunta. Eu agora não posso mais esquecer seu nome. É João? É José? Pô, ó. José Ernesto. José Ernesto. Muito bem. José Ernesto. A teoria é, nós nascemos sem saber nada. Certo? E com a experiência dos outros, com o dia a dia, a gente vai aprendendo. E tem uma outra teoria que diz exatamente o contrário. Ou seja... Távola funda, né? Tudo bem. Valeu o chute. Pelo menos o cara não fica na proteção. Foi importante o chute. Eu gostei do chute. Não é távola funda, mas tudo bem. Eu não sei nem qual é o nome, mas a teoria diz o seguinte. Nós nascemos já sabendo tudo. Certo? Nascemos sabendo tudo. Oi? É, Platão dizia isso. Ó, o negócio tá bom, o negócio tá bom. O nível hoje, o nível hoje tá bom. Muito bem, Gabriele. Gabriele, não é isso? Gabriela. É o A do vaio. Pô, eu não sei se não. Gabriela, dois. Muito bem, Gabriela, dois. O nível dessa sala hoje tá bastante filosófico. Platão. A ideia é o quê? Que nós nascemos já sabendo tudo. E a gente precisa apenas tomar consciência daquilo que a gente já sabe. Né? Sair da caverna, né? Então, vamos lá. Mas tem uma experiência que eu não sei se foi Platão que fez, mas eu acho que sim. Que era o seguinte. Ele pegou um escravo, que naquela época era considerado por eles um ser absolutamente ignorante, não é escravo, não sabia nada. E ele disse, eu vou mostrar que esse escravo consegue responder as perguntas mais complexas de matemática. Certo? E aí, o que que ele fez? Ele pegou um conceito complexo de matemática e dividiu esse conceito, essa pergunta, em perguntas mais elementares possíveis. E perguntava para o escravo. E saía fazendo cada pergunta. Como as perguntas eram muito elementares, era praticamente óbvia a resposta daquilo ali. E o escravo conseguia responder aquilo ali. E ele ia conduzindo até o ponto que o escravo conseguiu responder uma coisa mais complexa. E com isso ele queria provar que o escravo já sabia uma teoria complexa de matemática. Ele só precisava ter consciência de que ele sabia. Bom, mas a aula não é de filosofia. E eu não quero que vocês acreditem em uma ou na outra. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Às vezes, a condução do raciocínio, do aprendizado, da lógica, ele funciona desta maneira. Você tem que dividir o problema em pedacinhos pequenos que você consegue manusear. e trabalhar naqueles pedaços pequenos. Está certo? Então, por exemplo, quando você olha isso aqui, qual é a próxima pergunta que você se faz? Saiu da filosofia e ninguém me responde. Hã? E os minutos? Não, tem os minutos. Eu já resolvi o problema dos minutos? Não, né? Eles estão ali, mas vai aparecer sempre zero. Concorda? E aí, a próxima pergunta é Como eu vou fazer variar os minutos? Vocês concordam comigo? Bom, eu vou ser franco com vocês. Se eu não soubesse como fazer isso aqui... Oi, fala Henrique. Você já ia dar a resposta. É isso, né? Você tem que se conter. É verdade. Porque tem que estimular os outros a pensar. Se a gente der a resposta, eles não vão pensar. Olha, eu, eu... E eu estou te falando... Isso é muito sério, gente. Eu me lembro quando eu aprendi computação. Eu já contei para um ou outro aqui que eu não tive professor na época. Que eu aprendi a mexer com computadores no colégio. E naquela época não era comum. Por exemplo, na minha sala de aula só eu tinha um microcomputador. As pessoas... Não existia internet, obviamente. Ou pelo menos não tinha... Era um negócio que estava em algum laboratório de pesquisa perdido nos Estados Unidos. Mas não tinha esse conceito. As pessoas não usavam computador ainda no dia a dia. Microcomputador não usava. Esse negócio de planilha, de processão de texto... Surgiu, evoluiu muito depois. Então, os caras que mexiam com computador eram aqueles caras nerdões, assim. Que eram... Mexiam com um negócio que ninguém sabia exatamente o que era. E era difícil encontrar livros. E era difícil encontrar pessoas que soubessem alguma coisa sobre aquilo. Então, eu aprendi a programar, basicamente, olhando... Tinha uma revista. Uma revista que era publicada nas bancas. Eu todo mês eu comprava o raio da revista. Eu olhava o programa que tinha escrito na revista. Eu fazia igual. E eu ficava mexendo. Certo? Pra ver. Pra tentar entender. Era quase como um laboratório. Eu botava o programa lá e ficava mexendo nele. Mudava uma variável. Mudava um negócio. Pra entender como aquele negócio funciona. Obviamente, eu devo ter levado, sei lá, 3, 4, 5 meses pra aprender a usar repetição. Por exemplo. Pra entender o que que era. Por quê? Porque não tinha ninguém pra me explicar como eu tô fazendo pra vocês aqui. Certo? Por outro lado, eu desenvolvi essa técnica. Então, eu me lembro até hoje. Lá, quando eu comecei a evoluir no conceito de computação. Eu e um colega meu, a gente começou a querer desenvolver. Porque aí já foi muito depois, né? Quando eu já tava chegando lá no colegial. E aí, os computadores já eram um pouco mais populares. Já tinha surgido aqueles primeiros que faziam gráficos. E eu gostava daquela ideia de gráficos tridimensionais. Eu tinha visto num livro. Não tinha ainda filme com isso, nem nada. Computação gráfica ainda era uma coisa... Eu tinha visto num livro uns desenhos. E eu achei sensacional. E eu queria saber como é que eu fazia um cubo girar. Certo? No espaço tridimensional. Matematicamente falando. Certo? Então, eu me lembro que eu assisti uma aula de matemática de trigonometria. Senos, cossenos, não sei o que. Eu disse, rapaz, eu acho que eu posso usar esse negócio. Porque esse negócio tem ângulo na história. Então, eu me lembro que a gente perdeu semanas, eu e o meu colega, desenhando o cubo em várias posições. E tentando se perguntar. O que que esse cubo tem diferente deste? É um cubo tridimensional. Você vai desenhando planificado no papel. O que que esse tem diferente deste? O que que esse... Não, isso aqui é o ângulo, mas isso aqui é... Como é que a gente calcula? Certo? Até que a gente conseguiu deduzir. Obviamente, a gente perguntou algumas coisas para o professor de matemática de trigonometria. Porque a gente queria, por exemplo, por valores de medida, saber como é que eu alcançava o ângulo. Aí a gente tinha que usar uns negócios que a gente não tinha aprendido ainda na matemática. Arco, tangente, outras coisas mais. Aí, o professor ajudou. Mas a gente deduziu um algoritmo para fazer o cubo girar na tela do computador. E a gente chegou até o ponto final que o cubo girava. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Se eu não soubesse fazer este algoritmo do relógio, eu iria olhar, eu iria desenhar, nem que fosse todos os estados desse relógio, e me perguntar o que que aconteceu daqui para cá. Alguma coisa importante aconteceu, concorda? Por que? Acabou a história dos segundos e o minuto mudou. Notem que você pode, e esse é o segredo de saber usar repetição, tentar generalizar. Como é que você vai generalizar? Você segue adiante e você diz assim, Bom, vamos avançar o nosso relógio e vamos tentar chegar no 0, 0, 0, 1, 59. Certo? Capturei este momento. E aí, isso aqui vai virar 0, 0, 0, 2, 0, 0. Certo? Então, percebam que, novamente, eu capturei a mesma transição. E aí, eu me faço uma pergunta. Existe alguma coisa em comum naquele caso de cima e nesse caso de baixo que eu posso generalizar para toda vez que o segundo mudar e eu mudo o minuto? O que que tem em comum aí? O que que tem em comum nessa transição? Muito bem. Sintetizou a ideia. Certo? Isso acontece sempre? Ou seja, isso acontece em qualquer segundo ou só no 59? Né? Só no 59. Então, eu posso, de alguma maneira, monitorar este momento específico? Não posso? E aplicar isso aí só quando acontecer esse momento específico. Tudo bem? Vamos tentar fazer isso? Então, vamos lá. Quem vai me ajudar? Deixa eu ver quem é que vai me ajudar. Natália! É isso? Natália! O que que eu faço agora? Fluxograma! Vamos supor que eu quero fazer um fluxograma só, só... Eu vou fazer fora desse, depois a gente emenda, certo? Eu quero fazer um fluxograma só para aquele momento em que o minuto, o segundo chega em 59, certo? Como é que eu verifico que o segundo chegou em 59? Faço o quê? Hã? Eu testo. Muito bem. Como é esse teste? Podia fazer um while. Você quer fazer um while, mas... Esse cara que está aqui já é um while, concorda? Esse cara que está aqui já é um while, certo? Você quer colocar um outro while? É isso? Como é que eu faço isso aqui, então? Muito bem. Quem é que perguntou? É Estevão? Muito bem. Pode. E essa é uma das possíveis soluções. Mas eu não quero ir nessa ainda. Eu não quero ir nessa ainda, não. Eu quero ir em uma outra que me parece mais simples. Depois a gente vai nessa aí. É um if. Então, qual é a minha condição? Isso. Como é o teu nome mesmo? Lucas. Muito bem, Lucas. Quando segundos foi igual a 59, que é aquele momento específico que a gente capturou. O segundo chegou em 59, certo? O que acontece quando isso acontece? O que acontece? Eu faço duas coisas, hein? Toma cuidado. Quais são as duas coisas? Os segundos viram zero e minutos recebem minutos mais um. Certo? essa condição ela pode aparecer aonde? Depois que eu mostrar minutos? Antes de mostrar minutos? tá, então a sua sugestão é que esse negócio ele seja encaixado aqui assim. É isso? É. E aí ficaria aqui assim, mais ou menos? Tá. Vamos fazer um teste de mesa? Ó, teste de mesa. Lembra do teste de mesa? Vamos fazer um teste de mesa. Ó. É isso que eu quero ver no teste de mesa. Vamos lá, Estevam. Foi uma boa pergunta. Vamos lá. É, num teste... Quer dizer, o ideal seria eu tentar fazer o teste de mesa aqui mesmo, né? Vamos tentar fazer o teste de mesa aqui mesmo. Nossa, quanta cor. Vamos lá. Então, eu vou botar segundos. Nossa, essa meleta tá ótima, né? E minutos. Tá bom. Então, segundos começa com quanto? E minutos. Melhor. Aí, vamos lá. É, eu tô imaginando que... Eu vou testar segundos é 59? Não, né? Então, ele não entra na condição, né? Porque, na verdade, a ideia é que o sim, ele entra. E o não, ele passa direto. Fixi. O não, ele passa direto. Certo? Bom. Então, segundos é 59? Não. Então, ele vai passar direto e vem pra cá. Ele vai mostrar... Ele vai mostrar... Se você quiser, você desenha uma tela aqui, né? Um console aqui. Você desenha um console aqui pra dizer o que ele vai mostrar na tela. Então, ele vai mostrar na tela. Zero. Zero. Não é isso? E aí, ele faz... Segundos é segundos mais 1. Então, segundos vira 1. Vamos fazer isso pra 59 números? A gente vai ficar... E aí, segundos é menor do que 60? É menor do que 60. Aí, ele vai mostrar minutos e segundos. Aí, vai mostrar zero e 1. Certo? Aí, mostra. Segundos é 59? Não. Então, vamos dar uma adiantada. Chegamos em 58. Tudo bem? Vamos supor que eu mostrei 0,58 na tela. Cheguei nesse ponto. Eu acabei de mostrar. Eu estou aqui. Certo? Segundos é... Segundos mais 1. Segundos vai virar quanto? 59. 59. 59 é menor do que 60? É. Então, ele gira. Não é isso? Gira. Aí, eu testo. Segundos é igual a 59? É. O que ele vai fazer? Vai zerar e vai somar 1 nos minutos. Ele vai mostrar os 59 segundos? Hã? Não. Então, ele vai pular antes de mostrar. Certo? Conseguem ver isso? Hã? Veja. Segundos é 59. Concorda? Ele vai dar verdadeiro para essa condição, não vai? O que segundos vai virar aqui? Zero. Certo? E minutos, 1. O que ele vai mostrar na próxima instrução? 1 e 0. Ele mostrou 0,59? É isso que eu estou dizendo. Ele não vai mostrar 59. Nunca. Então, ele tinha que ser 60. É isso. Exatamente. Então, aqui, para funcionar direito, tinha que ser 60. Você senta e ele nunca vai mostrar. Excelente pergunta. José Ernesto. José Ernesto disse, bom, mas, André, a gente tem um problema. Houston. We have a problem. É que ele vai entrar no loop quando for 60? Não. Então, ele vai zerar. Então, e aí? E agora? Se você botar 61 lá embaixo, nunca vai parar esse loop. Esse loop nunca vai parar. Concorda? Ele nunca vai parar. Porque ele nunca vai chegar em 61. Então, ele nunca para. E aí? Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Isso. Então, qual é a solução? Qual é o teu nome mesmo? Gustavo. Muito bem. Qual é a solução, Gustavo? Não sei se é necessário, porque eu quero só um ciclo de 24 horas de um relógio. Esquece as horas por enquanto. Eu estou querendo só minutos e segundos por enquanto. Não, vamos fazer de conta que não tem hora. Só tem minuto por enquanto. Hã? 59, concorda? Então, tem que ser... O quê? O que vocês acham que é? Vamos lá. Tem que fazer uma condição por um minuto, Estevam. É. E a do segundo precisa manter? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá. Você acha que a gente tem que testar segundos e minutos. É isso. Então, enquanto o quê? Bom, vamos fazer o seguinte. Uma das questões aqui nesse fluxograma... Deixa eu desenhar ele em duas partes, certo? Eu poderia jogar esta condição para facilitar a nossa vida. Eu poderia jogar esta condição depois dos segundos é igual a segundos mais 1? Eu poderia jogar esta condição lá? Ia dar no mesmo? Seria a mesma condição? Ia dar no mesmo, né? Porque ele continua sendo depois deste e antes deste. Né? Então, vamos imaginar que eu vou jogar este cara... Eu vou jogar este cara... Ixi... Exagerei. Bom, não é legal isso? Isso é muito legal. Bom, vamos imaginar que eu vou jogar este caretinha aqui, ó. Ops, peraí. Ops, lady. Deixa eu pegar um alaranjado, vai. Nossa! Eu joguei este caretinha aqui, ó. Certo? Certo? Bom. É... A pergunta é... Eu quero parar em... 59, 59. Não é isso? Eu quero parar 59 minutos, 59 segundos. Certo? Só que é o seguinte. Eu acabei de mostrar 59, 59. Tudo bem? Acabei de mostrar. Vamos, 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 vamos essa hipótese aqui. O que é que vai acontecer com os segundos? Vai virar 60. Tudo bem? E aí, segundos é 60? É. O que é que vai acontecer? O segundo vai zerar e o minuto vai virar 60. Então, eu paro quando os minutos chegarem em 60. Eu não preciso testar os segundos. Hã? É. Então, ó. Ixi. Eu agora vou, quando os minutos. Enquanto os minutos forem menor do que 60, eu sigo adiante. Então, vamos... Tem gente que tem mais facilidade de visualizar quando começa a colocar isso no programa. Então, vamos jogar isso no C. Agora. Certo? Vamos jogar isso no C. C mais mais. Tá. 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 Deixa eu botar aqui exercícios. Essa é a lista 0, 3. Não é isso? Questão 15. Eu vou botar um A aqui, porque eu vou fazendo ela evolutivamente. Certo? Então, na primeira versão dessa questão, eu fiz assim. A primeira versão eu fiz como? Vamos lá. Eu criei um segundos, não é isso? E disse que ele era igual a zero. Não foi assim? E aí, depois eu fiz como? Vamos olhar lá o fluxograma. Tinha uma condição, não era? Que era while segundos menor do que 60. Na verdade, eu fiz um do while, né? Mas essa questão, tanto faz. Certo? Então, em quantos segundos menor do que 60, o que eu fiz? Eu imprimi, né? Acorda, pessoal. Eu vou botar um em cada linha, ok? É esse o programa? Hã? Falta contar. Vou compilar. Certo? Vou compilar. E executar. E aí, ele contou. Está vendo? Ele contou. Estão vendo aí? Conseguem ver? Hã? Ah, eu esqueci de retornar o zero. Tem razão. Perde 5 pontos na prova, quem esquecer isso? Só o professor que tem direito de errar. Certo? 59. Muito bem. Hã? Foi meio segundo? Eu mostrei 60 segundos em meio segundo. É isso. Legal. Bom, então, esse é o primeiro fluxograma que eu montei, é isso aqui, certo? Bom, agora vamos para o segundo fluxograma. O segundo fluxograma, eu acrescentei os minutos, foi isso? E os minutos também começaram com zero. Certo? Aí, o que eu fiz? Vamos ver aqui. Depois de somar 1, eu fiz o teste. Não é isso? Então, depois de somar segundos 1, eu fiz. Se segundos igual a 60 Tem que ter uma chave, né? Porque vai ter mais de uma instrução. Não é isso? E aí? Segundos é igual a zero e minutos mais mais. Certo? E aí, nesse printf agora, eu tenho que ter os segundos, ou eu tenho que ter os minutos e eu tenho que ter os segundos. Não é assim? Aí, aqui vai ter minutos e segundos. Só que a gente viu que essa condição, segundos igual a menor que 60, não vai prestar porque ele nunca vai parar. Né? Então, a gente tem que dar um jeito. Aí, eu falei o seguinte. A gente pode testar os minutos. Certo? A gente pode testar os minutos. Concorda? Então, se eu der um F9 aqui agora, eita que... Tá vendo? Na verdade, ele tem que parar. Não importa, quer dizer, importa, mas quando esse cara chegar em 60, quer dizer que esse aqui é 60, zero, zero. Aí, ele para sem mostrar. Certo? E a hora? A mesma coisa. Então, agora, note como eu posso generalizar. Será que eu posso fazer com a hora a mesma coisa que eu faço com o minuto, com o segundo? Posso. Posso. Certo? Então, como é que eu faria? C. E aí, como é que é? horas igual vamos botar alinhado, né? A zero. Então, agora a gente vai ter três carinhas aqui, não é isso? horas minutos e segundos, certo? Ok? E aí, a gente vai ter segundos mais mais. E aí? Qual a contra o if aonde? Hã? Mas aonde eu põe esse if? Eu posso colocar fora ou dentro desse if? É isso? Mas e aí? Tanto faz? Tanto faz colocar dentro ou fora do if? Neste momento, aí, Francesco, vale a pena você fazer uma análise da performance. Neste momento, sim. Você acha que vai ser a mesma performance? Não. Qual vai ser a diferença? Na verdade, não só uma. Vão ser 60. 59 a mais. Colocar uma condição aqui dentro, certo? Me fará testar somente quando o minuto vira. Se eu botar um if aqui, ele só vai testar esse if interno só quando o minuto vira. Ele não vai testar a cada rodada do loop. Certo? Se eu colocasse ele fora e ia funcionar, ia. Mas ele ia testar a cada rodada. Ou seja, ele ia testar 59 vezes mais. A cada minuto, ele ia testar 59 vezes mais. Então, aqui eu testo. Se minutos igual a 60, é isso? Mesma lógica. E aí? Não é bonito isso? Isso é bonito, né? Vocês não ficam apaixonados por esse negócio? Esse negócio é... Pô, mas esse negócio... Eu tenho que fazer isso na minha vida. Mas vamos lá. E aí? O que eu faço agora? Minuto zero. E o que mais? Horas, mais e mais. A condição agora? Horas menor que 24? Vamos ver agora, hein? Não vai parar mais. Pronto. Agora eu vou embora. Vocês ficam aí, hein? Quando terminar, vocês me falam. Pô, vai demorar, hein? Já pensou se der errado? Já pensou se eu espero tudo isso dar errado? Hã? Terminou primeiro? Mas o senhor não está projetando aqui e ali. Não está tendo o que cuidar de duas telas. O senhor não está rodando por trás um programa que fica gravando em vídeo tudo o que eu estou fazendo em sala de aula. O meu não está o quê? Disputa. Vamos lá. Olha aí. Terminou. Muito bem. Bom. Agora que a gente conseguiu concluir esse programa, eu vou ensinar para vocês algumas coisinhas novas. Detalhes, tá? Detalhes novos. A primeira coisa é o conceito de constante. O conceito de constante é um conceito muito importante e muito usado em computação. está certo? A ideia de constante é que eu posso centralizar em uma certa parte do programa um conjunto de definições. Certo? Por exemplo, quantos quantos segundos tem uma hora ou quantos minutos tem um segundo? 60. Então, peraí. Quantos segundos tem um minuto e quantos minutos tem uma hora? 60. Não é isso? Então, eu posso chegar aqui e usar a constante. Vejam como é que eu... Na verdade, em C, tem duas formas de fazer. Mas eu vou ensinar para vocês uma delas porque a outra é comum no C++. É o define. Certo? Você dá define e você dá o nome da constante. Por exemplo, eu posso definir uma constante quantos segundos tem um minuto. Certo? Segundos minuto 60. Quais são as coisas que vocês podem observar aí? Primeira coisa importante. Primeira coisa importante. As constantes são usualmente escritas todas em maiúscula. Certo? É um padrão do C. As pessoas... Ah, mas se eu fizer em minutos que ela funciona? Funciona. Mas a convenção é escrever toda em maiúscula. Como ela é toda em maiúscula, não há como fazer o camel case que a gente usa para separar uma palavra da outra. Como não há como fazer o camel case você pode usar, por exemplo, para separar as palavras. Obviamente, você não pode usar o tracinho porque senão você vai achar que é menos. Certo? Outra coisa importante. Não há ponto e vírgula encerrando o comando. Não há ponto e vírgula. Certo? Na verdade, vocês mais para frente vão entender melhor por que não há ponto e vírgula. porque isso aí é uma pseudo constante. Certo? Pseudo no sentido do seguinte. Isso é uma diretiva que a gente chama de pré-compilação. Ou seja, antes de compilar o programa você vai pegar todos os lugares onde ele achar essa palavra a segundos minutos e substituir pelo que tiver à direita. Qualquer coisa. Pode ser um número, pode ser uma string, pode ser o que tiver à direita ele vai pegar e vai botar no lugar. Certo? É por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você põe ali à direita. E se você botar um ponto e vírgula ele vai pegar o 60 e o ponto e vírgula e botar. Certo? E aí vai dar uma zica na compilação do seu programa. Certo? Hã? Tem uma diferença A diferença é segundos minutos peraí tem uma diferença essa é uma pergunta boa é veja existe um tipo de constante que tem no c++ que eu não vou mostrar para vocês porque a gente teria que setar para usar c++ ao invés de c que é desse jeito que você está falando ele funciona como uma variável só que o valor não pode ser alterado se você tentar alterar o valor ele dá ele não ele dá erro certo? Existe um tipo assim então este tipo ele é igualzinho a uma variável ele aloca um espaço de memória que tem um nome que é o nome da constante coloca o valor e você pode usar esse valor aqui é diferente aqui o que vai acontecer é o seguinte ele aquela aquilo ali não vai esses segundos minutos não vai existir para o C ele simplesmente vai fazer antes do compilador entrar em cena ele vai dar uma espécie de find replace já viu o find replace de processador de texto? então ele vai fazer o seguinte aqui não tem escrito segundos minutos ele vai substituir pelo número 60 antes de chegar no compilador não não tá certo? e aí e aí é quando o compilador for compilar ele vai ver o número 60 e acabou você entendeu? tá é muito essas diretivas que a gente chama diretivas de pré-processamento elas são comumente associadas a esse símbolo de sustenido antes da palavra mais pra frente vocês vão entender porque que essa daqui também é uma diretiva de pré-processamento tá é porque na verdade ele o C inclui a biblioteca antes de chamar o compilador eu posso fazer um outro define aqui minutos hora 60 na verdade esse aqui devia ser o D porque eu queria deixar o C sem as constantes oi fica igual fica exatamente igual sim exatamente essa é uma boa pergunta também minutos e hora tá vendo? e aí você pode botar total de horas 24 e aí aqui você usa total de horas certo? bom há várias vantagens em se usar constantes várias vantagens a primeira grande vantagem que é muito é documentação certo? você olha você entende por exemplo vamos pensar em constantes matemáticas pi por exemplo ou número de neper ou outra coisa é muito melhor você criar definir a constante e usar aquilo do que vai usando o número no programa certo? documentação é o primeiro e mais importante uso das constantes segundo a coisa importante quando os programas começarem a ficar mais complexos eu vou explicar para vocês uma técnica de programação que significa concentrar a inteligência nos dados o que é concentrar a inteligência nos dados? o que acontece muitas vezes é que eu quero configurar o funcionamento do meu programa sem meter a mão no código certo? então por exemplo suponha que ao invés de 24 eu estou testando o meu programa e não quero 24 eu quero só 5 só para fazer o teste eu só mudo aqui então eu consigo mudar o comportamento do meu programa sem ir lá no código meter a mão no código eu não mexo no código tá certo? vocês vão ver depois que eu consigo inclusive pegar essas definições e colocar em um arquivo separado eu consigo mexer nela sem mexer no resto do código isso é excelente quando eu tenho programas que eu faço esse tipo de customização por quê? porque toda vez que você mexe num código você arrisca introduzir um novo erro no código tá certo? por exemplo vamos supor que esta mesma total horas eu uso em 5 partes do programa diferentes certo? 5 partes diferentes do programa certo? na hora que eu for customizar eu vou ter que ir nessas 5 partes alterar certo? se eu usar uma constante eu boto a constante no programa e só mexo aqui em cima e todo o código se customiza automático tá certo? então as constantes elas são extremamente importantes por essa razão certo? aqui você vai ver que o funcionamento do programa vai ficar igualzinho nada muda o código vai ficar do mesmo tamanho vai ficar tudo igual só vai até 5 porque eu mexei lá na constante certo? é até 4 59 59 então certo? então essa é uma forma é essa é uma forma usando constantes de resolver esse problema certo? mas há uma outra forma de resolver esse problema independente das constantes há uma outra maneira de a gente solucionar esse problema certo? que a gente chama de repetições aninhadas certo? e o relógio é a melhor maneira de você pensar em repetições aninhadas repetições aninhadas é como se fossem engrenagens tá? vocês já viram como funcionam as engrenagens? então o relógio ele usa engrenagens né? já viram esse mecanismo? é muito interessante eu vou gravar um vídeo e botar no youtube para vocês verem então a ideia das engrenagens é o seguinte eu posso ter uma engrenagem pequena que gira várias vezes enquanto a grande vai girando menos não é isso? ou seja eu posso customizar duas engrenagens de tal maneira que essa aqui vai dar 60 rodadas essa aqui deu uma volta só zzzz essa aqui só deu uma volta certo? então as engrenagens elas podem ser customizadas dessa maneira a pequena dá várias voltas a grande dá uma volta só tá? embreagem não marcha de carro funciona assim certo? quando você troca a primeira marcha a segunda marcha a terceira marcha ou marcha de bicicleta o que você muda é o tamanho das engrenagens certo? a engrenagem menor você tem que girar mais para andar o mesmo tanto a engrenagem maior você gira menos para andar o mesmo tanto só que a engrenagem menor tem mais força ela não tem velocidade mas tem mais força bom aqui isso é uma metáfora para você pensar no relógio no relógio você tem você pode pensar que você tem uma repetição zzzz que funciona 60 vezes cada vez que essa repetição de dentro termina ela vai fazer gerar uma repetição maior de fora vop que vai dar uma rodada aí a de dentro zzzz aí a de fora vop uma rodada aí a de dentro zzzz aí a de fora vop uma rodada tá então do ponto de vista do fluxograma é como se eu tivesse uma coisa assim ó peraí peraí vou botar ela bem aqui embaixo então vamos não eu tenho que botar ela peraí vou botar aqui vamos pensar naquele programa clássico onde eu tinha segundos igual a 60 certo e aqui eu tinha o mostra segundos eu vou escrever só segue tá e aqui era em cima ou era embaixo deixa eu ver era embaixo né putz peraí aqui eu tinha o retângulo aqui eu tinha o paralelogramo aqui eu tinha mostra segue e aqui eu tinha segue é segue mais um certo bom e aqui eu tinha uma repetição ok tem uma inicialização que eu não estou mostrando aqui mas que não venha ao caso agora tá ops o que eu quero mostrar é o seguinte este laço de repetição ele pode estar dentro de um outro maior onde eu faço assim por exemplo minutos é minuto mais um tá aí eu boto um teste minuto igual a 60 e aí faço uma repetição que abrange a outra então é uma repetição mais externa não é bonito isso? isso é lindo isso é lindo certo e aqui dentro eu posso mostrar minutos e segundos veja como isso é lindo eu tenho uma repetição de dentro que repete n vezes só quando a de dentro completa o ciclo dela de 60 vezes ela vai pra de fora o opt aí o de fora dá uma só dê uma só aí entra na de dentro e de novo a de dentro faz 60 aí a de fora o opt você entenderam? então isso é típico o relógio é a melhor metáfora pra você ver esse funcionamento certo então deixa eu mostrar como seria isso no código certo alguém aqui tinha sugerido isso inclusive quem foi? foi o Estevam que falou ah não podia ser um um negócio dentro do outro é isso mesmo então é uma forma diferente de pensar o problema certo nessa forma eu não vou usar as condições certo então novamente eu vou fazer o seguinte deixa eu abrir aquele nosso primeiro programa cadê? tô no lugar errado pô ele abriu de novo na mesma pasta eu mandei abrir na outra foi, 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 foi repetição exercícios eu vou abrir essa primeira versão aqui certo bom e vou copiar ela pra cá deixa eu copiar ela pra cá pra versão E copiei pra cá certo agora eu quero que vocês percebam o seguinte segundos menor do que 60 ok então essa é a repetição que eu vou chamar de repetição mais interna certo agora por fora dessa repetição dos segundos a gente pode fazer assim olha while minutos menor do que 60 é então while minutos menor do que 60 aí aqui dentro eu tenho que fazer o que? minutos mais mais e zero segundo muito bem segundos é igual a zero vamos manter na mesma ordem que a gente fez no outro programa pra ficar dá no mesmo a ordem aqui tá? mas só pra ficar igual o outro pra o cara não ficar se perguntando né? então vamos ver aqui agora a gente pode botar minutos e segundos vocês vão ver que o funcionamento desse relógio é como o funcionamento do outro tá? ah faltou declarar minutos menos três pontos vamos lá não é bonito? ah André mas então dá pra fazer também três repetições uma dentro da outra? pode também pode também aí o cidadão faz assim ó while horas menor do que 60 ó 24 1 dentro dessa lógica não concorda? mas como é que você decide a hora que você vai passar que o minuto vai virar e que o segundo vai virar você tá dizendo que tem um while só como é que você vai decidir dentro desse while que horas que a hora vira e que horas que o minuto vira? hã? você vai voltar pra aquela nossa primeira solução que tem um while só e tem as condições dentro entendeu? aqui a gente vai dizer que minutos é igual a zero e segundos mais mais certo? oh aaaah estão vendo atenção né? muito bem tem que declarar a hora muito bem e põe no printf tô gostando de ver tem gente que tá acordando certo? e agora? eu vou deixar ele aí rodando bom deixa eu escrever aqui um negócio eu esqueci eu tinha que botar aqui nos slides pra depois se alguém for estudar tá? então a gente falou de constantes usando o define certo? é porque esses slides aqui eles marcam pontos no vídeo se você quiser assistir depois se você está aí na internet assistindo esse vídeo agora eu não vou explicar esse assunto agora porque eu me esqueci de botar aí você tem que voltar aproximadamente quanto? uns 30 minutos? 30 minutos do vídeo e você vai achar eu explicando sobre o define obrigado bom aí depois eu falei pra vocês sobre o que a gente chama de loops aninhados tá? que é esse assunto que eu acabei de explicar né? loop loop é a repetição a gente chama de loop também né? loop aninhado é quando você tem uma dentro da outra e aqui você vê que ah! terminou certo? dessa vez foi mais rápido que o Mac o Sérgio o Sérgio Ricardo não está prestando atenção bom não está prestando atenção bom agora eu quero explicar pra vocês um outro assunto aproveitar o embalo pra explicar pra vocês um outro assunto que se chama escopo de variáveis tá? deixa eu escrever aqui no slide escopo de variáveis o que é um escopo de variáveis? diga é uma boa pergunta se existe uma diferença de performance hã? é você pode rodar isso com um profiler né? que a gente chama tá? pra testar se é mais rápido mas no fundo eu acho que a pergunta dele é se analisando o algoritmo sem precisar rodar a gente consegue concluir isso tá? é justamente isso que vocês vão aprender lá na frente um negócio chamado complexidade de algoritmo tá? você vai fazer uma análise a resposta à questão é o seguinte vamos tentar analisar o algoritmo da seguinte maneira ambos vão fazer o mesmo número de ciclos concordam? não há diferença de ciclos então ambos vão fazer o mesmo número de ciclos tá certo? uma análise que a gente pode fazer é quantos testes cada um deles faz aproximadamente não vamos no detalhe certo? então é nessa versão é esse teste mais interno vai acontecer 60 vezes 60 vezes 24 vezes aproximadamente certo? o segundo nível de teste vai acontecer 60 vezes 24 vezes certo? e o terceiro nível de teste vai acontecer 24 vezes aproximadamente certo? bom tudo bem? então a gente fez esse tanto de teste agora vamos ver no outro algoritmo se a mesma coisa acontece certo? então vamos pegar a outra solução que é era essa aqui não é? a c ah, é bom até que eu tiro o define daqui porque o define era na d certo? aqui é 60 certo? vou voltar para a versão original dela deixa eu ver se está funcionando está funcionando bom então nesse algoritmo vamos nos perguntar o seguinte quantas vezes vai rodar essa condição mais externa que é a do while? 24 ok quantas vezes vai rodar este if mais interno esse primeiro if segundos igual a 60 na verdade este while mais externo não vai rodar 24 vezes só não não é só 24 vezes não esta condição mais externa vai rodar 24 vezes 60 vezes 60 porque ele vai testar todas as rodadas se ele vai passar então eu tenho uma condição que é 24 vezes 60 vezes 60 essa segunda condição também né também tá e essa terceira condição vai rodar é 24 vezes 60 né é 24 vezes 60 acho que sim hã não não porque não não é a mesma coisa essa porque essa aqui só vai ser disparada quando essa chegar em 60 então ela vai ser executada 1 60 avos vezes a de fora tá certo a de fora é 24 vezes 60 vezes 60 a de dentro é 24 vezes 60 então de uma forma aproximada aparentemente o outro é mais eficiente do que esse agora vocês vão aprender lá na frente uma coisa importante que é o seguinte estas comparações de um if a mais um if a menos muito pouco importam quando você compara performance de algoritmo não são tão importantes assim e no final das contas entendeu existe um negócio que a gente chama de crescimento assintótico que é um crescimento onde um cresce de uma forma como uma potência e o outro cresce linearmente isso é que faz a diferença é o que interessa quando você compara algoritmos é isso que vocês vão aprender lá na frente até porque essa análise que a gente fez superficial é difícil de dizer o quão precisa ela é porque as vezes uma condição de um while na hora que ele compila por alguma razão leva mais tempo do que uma condição de um if porque no c na hora que ele compila tem uma diferença entendeu então essas minúcias aí novamente aí ele tem razão aí tem que rolar um profile para você analisar isso mas intuitivamente dá para a gente mais ou menos ter uma ideia certo ok bom terminou aqui bom então agora nós estávamos falando de escopo de variáveis certo o que é o escopo das variáveis as linguagens de programação modernas elas tem todo mundo nacionalista elas tem uma economia para que você não fique desperdiçando espaço de memória e essa economia ela funciona de um jeito em que variáveis podem ser dinamicamente criadas e destruídas no seu programa além disso além desta economia existe um controle de visibilidade que depois vocês vão entender o seguinte se todas as variáveis fossem sempre vistas por todo mundo na medida que o teu sistema cresce se torna muito difícil gerenciar o programa certo então a gente pode querer que as variáveis elas existam em partes do programa e isso é feito através do escopo das variáveis tá o que que é isso bom quando a gente usa uma estrutura entenda-se aí por estrutura a estrutura condicional que a gente aprendeu na aula nas aulas passadas a estrutura condicional inclui o if ou o switch estrutura de repetição é o que a gente aprendeu até agora depois a gente vai aprender mais estruturas mas por enquanto foram essas duas que a gente aprendeu quando a gente tem uma estrutura certo a gente tem a possibilidade se a gente quiser de declarar uma variável dentro da estrutura então vamos analisar este programa certo a variável segundos acompanhe meu raciocínio a variável segundos ela é usada neste while mais externo se você olhar o while mais externo em algum momento ele faz alguma referência a variável segundos não né não faz referência a variável segundos então a gente agora vai fazer este programa da seguinte maneira eu não vou declarar a variável segundos aqui fora eu só vou declarar a variável segundos no momento em que eu precisar dela tá quando é que eu vou precisar da variável segundos aqui eu já preciso dela concorda eu posso chegar aqui e declarar ela aqui ó int segundos eu não precisaria nem mesmo mais de segundos igual a zero concorda não estou declarando aqui em cima estou declarando aqui embaixo vamos ver se funciona não why funcionou bom qual é a diferença tem uma diferença então preste atenção o escopo o escopo desta variável certo o escopo da variável segundos espera aí deixa eu deixa eu tentar fazer o seguinte aqui eu queria colar isso lá no outro negócio para poder riscar em cima mas vai dar trabalho né aquele negócio tem aquele negócio tem negócio de colar texto não né deixa eu ver se tem acho que não ah tem um AB ali né vamos ver se o AB vamos ver o que o AB faz nunca usei esse AB vamos ver aaaah 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 essa foi muito legal essa foi de primeira linha bom obrigado ao desenvolvedor desse programa se estiver assistindo meu vídeo você tem contribuído bom vamos lá o que vai acontecer a variável segundos ela foi declarada dentro dessa estrutura onde começa a chave e termina a chave certo então a variável segundos ela só existe aqui dentro certo fora dessa estrutura ela não existe certo significa o seguinte toda vez que ele sair deste while ele destruirá a variável segundos toda vez que ele entrar de novo neste while ele cria novamente a variável segundos então ele destrói cria destrói cria isso significa o seguinte se você tentar fora do while certo suponha que você disse assim ah quer saber aqui fora olha estou fora do while que eu cria a variável segundos aqui fora eu quero dar um printf o que vocês acham que vai acontecer deixa eu gravar com outro nome isso aqui ah o que ele vai fazer vou mandar compilar em f9 ah tem que fechar o outro vocês parecem que não sei compila miserável não é ah deu erro segundos não foi declarado bom segundo não foi declarado eu declarei aham não contava com a minha astúcia você declarou aqui nesse bloco fora do bloco terminou o bloco aqui segundos não existe mais certo segundo não existe mais ó eu posso fazer a mesma coisa com minutos certo por exemplo minutos eu poderia declarar dentro do do laço das horas certo então deixa eu gravar isso aqui com hi nossa nunca um programa foi tão alterado como esse aqui então eu vou tirar minutos daqui certo e vou colocar minutos aqui ó certo então notem deixa eu até deixar um espaço aqui pra dar um destaque nele tá vendo que eu tô declarando aqui ó certo isso aqui eu não posso né e esse minuto zero eu não preciso mais certo então estão vendo que eu tô declarando aqui fora ó tô declarando dentro dessa repetição então fora dessa repetição ela não existe certo então vamos lá aí funciona normal tá vendo bom se a gente pegar isso aqui vamos colar aqui no nosso slide peraí ah acabou vocês repararam que ele vai mais rápido quando eu tiro da tela vocês repararam isso ou não alguém sabe me explicar isso exatamente ele não precisa mostrar aí ele vai muito rápido é por isso que o Mac dele vai mais rápido porque ele ele minimiza e aí vai mais rápido se fosse no mano a mano eu não acho que ia não acho que não deixa eu tirar esse cara aqui ah cara peraí pronto ó vamos lá então o que que acontece aqui acontece o seguinte olha este vamos supor este é o escopo dos segundos certo este é o escopo dos minutos tá e a função main inteira é o escopo das horas é bom neste programa neste programa há controvérsia se vale a pena fazer isso tá eu já li autores dizendo ah não vale a pena porque como ele fica repetindo demais você fica cria-destrói 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 e aí o negócio fica ineficiente tá certo mas eu acredito que hoje em dia otimizadores resolvem essa questão tá por via das dúvidas eu mesmo quando é um caso assim que você passa muitas vezes pela variável eu mesmo geralmente declaro fora todo mundo pra não ficar essa brincadeira de cria-destrói agora é muito comum você ter várias partes do programa em que você vai ter variáveis que vão ser usadas só naquele momento ali tá usando aqui tá usando ali então você pode botar ela dentro do escopo pra ser usada só naquele escopo ali e depois ser destruída tá porque aí você aquele espaço de memória ele vai ser liberado pra ser reusado por alguém essa é uma vantagem certo e a vantagem número dois é que você é depois a gente vai ver que isso vai facilitar o gerenciamento de nomes de variáveis no programa porque se tudo fosse global porque essas variáveis que valem pro programa todo a gente chama de globais se tudo fosse global ia ficar uma dificuldade depois de gerenciar nomes de variáveis principalmente quando você tem programas muito grandes porque a gente até agora tá fazendo programas pequenos mas se vocês pegarem por exemplo o framework lá do do mercante ali já tem um caminhão de variáveis né então eu tive que fazer o uso do escopo pra gerenciar a complexidade tá certo perguntas ah essa é uma boa pergunta eu ainda não liberei né vamos combinar até amanhã hoje eu não sei se eu consigo mas amanhã eu abro o negócio pra ser submetido tá oi o sérgio ricardo perguntou um negócio que realmente é avançado que se chama garba de collection muito bem garba de collection é um conceito que vocês eu vou falar pra vocês lá na frente mas a ideia de garba de collection que não existe aqui certo é o seguinte não é nesse caso tá não é nesse caso esse gerenciamento de memória ele é mais simples é mais fácil de gerenciar o que está em uso o que não está em uso certo por quê? porque na hora que termina o escopo eu tenho certeza que eu posso destruir segundos na hora que terminar aqui eu tenho certeza que eu posso destruir minutos então é fácil controlar mas há um outro tipo de gerenciamento de memória que a gente chama quando a gente usa ponteiros que eu posso pedir para o C me dá um pedaço de memória aí o C me dá um pedaço e eu começo a usar aquele pedaço de memória certo? só que aí chega uma hora que eu paro de usar certo? linguagens mais modernas que tem garba de collection elas fazem o seguinte de templos em templos ela olha e vê se tem memória lá que não tem ninguém apontando para ela ou seja, ninguém está usando aí ela joga fora certo? no C você tem que fazer isso na mão ele não fica fazendo coleta de lixo se você não mandar destruir a memória ela vai ficar ocupada lá já é uma linguagem mais Python Java elas tem garba de collection ok? mas você não vai precisar agora não isso já é uma pergunta avançada ok? ok? ok ok Obrigado.